A Disney Pixar liberou o trailer da nova animação Helio, mas antes de irmos para o react ou reaction como vocês preferirem, eu vou dar um resumo da história para vocês, bora? A história é focada no garoto Helio de 10 anos, que é transportado por engano para outra galáxia e confundido como embaixador da Anterra. Jonah Kibrebe dará voz ao personagem principal. E quem é Jonah Kibrebe? Ele é mais conhecido pela série Obi-Wan Kenobi. O filme será dirigido por Adrian Molina e produzido por Marilyn Alice Dunn. Quem é os dois? Os dois são mais conhecidos por fazerem viva a vida é uma festa. Aliás, diga-se de passagem, é uma das minhas animações preferidas, pessoal. Mas chega de enrolação, eu sou o Rafael Dantes do canal Mais Nerd. Todo dia é um novo conteúdo. Bora para o trailer? Há séculos tentamos falar com o universo em busca de respostas. Nossa, pessoal, quando eu ouço essa voz, eu não lembro da época que eu ia no cinema com o meu amigo Anderson assistir filmes de graça. Bons tempos, hein? Era um bom tempo que ele conhecia aquela moça que trabalhava lá, hein? Varia muito a pena. O universo vai... Nossa, pessoal, até agora está lindo. Vixe, cheiro os olhos. Mas vai lá, continua. Responder. Nos traga seu líder. Com certeza, essa animação vai ter indicação ao Oscar, né, Disney? Amor, agora não é uma boa hora. Tá bom. Beijo. Te amo. É óbvio, pessoal, que eles vão fazer referência a Star Wars. Obrigado! Disney e Pixar convocam você. Uau! Por favor, diga o nome de seu planeta... Sempre nas animações Disney tem que ter os mascotes para Disney vender bonecos, não é verdade? Seu planeta é natal. Terra? Bem-vindo. Líder de Anterra. Eu estou gostando do que eu estou vendo até agora. Mas continua. Avançadas do universo. E eu acho que houve um engane. Você não é o líder de Anterra. Desculpa a confusão. Iniciar a limpeza de memória. Nossa, pessoal, fiquei muito feliz com esse treino. Eu não sei vocês. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse treino, beleza? É isso, pessoal. Fiquem com Deus, ou no que vocês acreditam. E até a próxima jornada. Tchau! Frio da desgraça! Eu sou o rei do amor. Tá bom, beijo, te amo. Beijo, te amo. É... Hélio. Hélio. Hélio.